Diogo Nogueira, meu parceiro, meu amigo, meu irmão Feliz aniversário, com muita paz, muita saúde Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Um abraço, fica com Deus, boa sorte, vacina sim, se cuida, amigo Vai fazer um samba na sua casa, quem você chama pra tocar? Não, eu chamo o Diogo Nogueira Pronto, o Diogo Nogueira responde, é só falar, Diogo Nogueira Eu tenho a honra de chamar pra eu apresentar hoje Aquele que eu considero um fantástico Diogo Nogueira Eu sou o Diogo Nogueira, é o Diogo Nogueira Não vai entrar nessa não Vou falar com ele primeiro? Olha aqui, olha aqui Ela vai entrar com um pai de jovem Ela fica assim, toda assanhadinha, né? Tá meio danadinha, hein? Meu Deus do Maior Aqui se acabar, cara, com a tomada O Diogo botou todo o sentimento dele Frase por frase, letra por letra Quando a gente ia bater palma, ela começou a chorar Porra, isso é enterro, cara Eu sou o Diogo Nogueira Eu sou o Diogo Nogueira Eu sou o Diogo Nogueira